E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tessim e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui uma atualização da Addons de Ben 10 Que adicionou novas texturas aqui nos aliens dessa nova Addons atualizada Então mano, já deixa o like se você é novo aqui no canal E já se inscreva também e ativa o sino da notificação que isso é muito, mas muito importante Então chega de mais enrolação, se você já deixou o like, já se inscreveu Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui essa Addons incrível atualizada Bom, o que eu separei aqui foram mudando a textura do Fantasma Frio No caso é do... eu esqueci o nome disso aqui, não é Fantasma Frio, é friagem né No caso do XLR8, do Macaco-Aranha, Macaco-Aranha Supremo, Frank Strike e também esse Macaco-Aranha Supremo Mano, são bem legais, são bem daora esses aqui né, vamos lá ó Primeiro aqui, eu vou colocar aqui em cima isso aqui pra não bugar se vem algum poder Ó, vamos lá, esse aqui é o novo Friagem né, o Fantasma Frio, vamos dizer assim ó Muito louco, a textura dele também tá muito show de bola ó Velho, tem uma asa muito louca aqui também Olha isso aqui velho, olha essa textura aqui atrás dele Bom, a gente também tem que no caso encoberto né, que ele vai cobrir o corpo dele ó Bem daora e a gente pode abrir também, tá ligado? Isso é um detalhe bem, mas bem show ó Vamos fechar? Fechou, bem daora e vamos lá, abrir mano, muito daora E tem aqui esse lança gelo né, mas tá meio bugadinho aqui, mas né, ó o que a gente releva Temos aqui o voar mano, o voar dele aqui ó Ó, a gente consegue voar e pô, consegue voar simplesmente de bonitinho E também a gente pode ficar invisível mano, que também é uma habilidade bem daora É dele ó, play invisível e aí ninguém pode encontrar a gente mano Isso aqui eu acho que é um alien muito apelão e também muito forte ó, vamos lá Volta normal, volta normal, coberta Boa moleque ó, muito show, muito daora Mano, vamos lá pro próximo alien, que é o XL8 ó, play Ele foi mudado a textura, tá ligado? Tá bem diferenciado, tá ligado? Tá bem ó, tá bem diferente Esse aqui se eu não me engano é o da Gwen Esse aqui não é do clássico, o clássico ele tá bem diferenciado né Mas deu uma boa mudada na textura do XL8, velho, tá bem dinâmico E como desesperado ele é muito veloz, tá ligado? Muito, muito, muito rápido aqui ó E o legal é que ele não é tão exagerado que nem o outras Adams, tá ligado? Ele é rápido, porém não de uma forma exagerada Isso é um ponto muito importante né, pra não ficar muito OP, tá ligado? Não é que tipo assim, o fato de ele já ser rápido já é muito OP Mas também não fica aquela velocidade incontrolável, tá ligado? Que você não consegue controlar Mas ó, tá bem daora, tá bem dinâmico, mano Se tivesse aquele esquema de tipo, pra quando passasse por um bloco Ele pulasse automaticamente, seria bem legal Mas mano, tá muito top, tá muito incrível, velho Bom, vamos lá pro próximo Que eu vou falar real pra vocês É um dos meus mais preferidos aqui Que é o do Macaco Aranha, moleque ó Macaco Aranha Pô, sei como é que o bicho tá mano Tá bem modeladinho, tá bem daora A gente tem aqui o swing Né ó, cadê? Vamos ver o que que isso aqui faz Que eu nem lembro o que que isso aqui fazia Mas era meio tipo um bagulho pra agarrar, não era? Ó Ah ó Meio que carrega, sai, sai É tipo umas teiazinha, mano É tipo ó Meio que a gente consegue meio que se transportar com teia, ó Ah daora, interessante Temos o lança-teia Que meio que lança umas teiazona Muito doida Temos aqui o escalar Vamos testar esse escalar Aqui eu acho que é praticamente um voar, né? É Acho que de especial não tem muita coisa não Mas ó Vamos lá, Macaco Aranha normal, né? Ele aqui ó De boinha A tesoura não dá tão lá essas coisas Mas quando a gente vira o supremo O bicho fica boladão, mano Esse aqui é um dos meus mais preferidos É este Macaco Aranha aqui Muito doido, moleque Ó, vamos tentar aqui ó Lança-teia Ah, lança-teiazona mesmo, ó Pá, 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 pá Aí no caso os mob eles ficam lentos, né? Pra simbolizar que a Meio que tá segurando com a teia Tá ligado? Bem da hora, mano Bem da hora Escalar Não funciona muita coisa aqui não Mas, mano Incrível Um dos meus mais preferidos aqui é o Macaco Aranha Olha que show, mano Bom, vamos lá pro próximo aqui Temos aqui um outro Macaco Aranha Supremo Que ele é bem diferenciado também, tá ligado? A textura dele não é que nem a outra Mas, mano Ele também tá bem massa Olha o Macaco Aranha Né, ó Vermelhão top E Supremo Tá ligado? Eu prefiro, né O Macaco Aranha aqui do Do bem tênis Um do verdinha Não sei se é o do vermelho Eu prefiro, mas, mano Tá bem dólar esse aqui também, hein, velho Tá bem legal Poderia ser melhor Poderia Mas, ó Parece que ele tá aparecendo alguma coisa, ó Senti cheiro de quem não deixou o like Vou, vou atrás Bom, tá bem da hora também Vamos ter outro Macaco Aranha aqui Olha esse aqui Esse aqui parece que é meu Macaco Aranha um pouco mais velho Tá ligado? Porém, ele não tem nada muito especial Entendeu? Bom E temos aqui o Frank Strike, mano Que também, é Foi remodelado E tá com uma textura muito, mas muito bacana Olha aqui, ó Play Transforma E olha isso, moleque Eita Calma, calma Ó, mas Mano, olha isso, velho O bicho tá bem modelado Tá com uma textura muito incrível Vale os detalhes Muito da hora E ele tem a habilidade de dar choque nas paradas, né O raiozão bravo, mano Cadê, ó Esse Nossa, virou um zumbi pig, mano Play, play, play Ó, ó Deixa voando Deixa voando, deixa voando Deixa voando Mata ele, mata ele Nossa senhora O bicho foi morto no ar Vou tentar, vou tentar aqui com o cavalo Cavalo, suba Suba, suba, suba Agora morra no ar Ó, ó, ó Ele morreu no ar Nossa senhora Suba novamente Agora morra Quer ver? Olha, ele vai morrendo Ele morrendo Ele morrendo, ó Nossa Mano Esse aqui também é um que eu curti bastante A modelagem dele E eu achei muito, muito fera E, tipo assim Seria um alien que eu usaria bastante, mano Eu achei bem da hora Ele não é tão OP que nem os outros Mas, mano Se você ver um bicho desse aqui Você toma cuidado Porque o bicho não é alvo fácil, tá ligado? Mas, mano De resto Não lembro se tem muito atualizado Se foi atualizado o transparadinho Vamos testar esse vampiro aqui, ó Vamos ver, ó Esse aqui eu não conheci Ele é tipo um rajato, mano Da hora Mas ele parece que ia ser de raio também, mano Velho, legal, legal Bacanuro Bem top, moleque Bom, vamos ver o que temos aqui mais Temos aqui alguns hominitrix Esse hominitrix aqui eu não tinha visto Esse hominitrix aqui é novo pra mim, ó Vamos testar Eu acho que bugou mais Caraca, esse hominitrix aqui é bonito Pera, calma aí Que bugou aqui Foi o seguinte, ó Volto normal Mas olha esse hominitrix Que da hora Temos aqui Diamantir Widmult Tá, é Nossa, esse aqui é diferenciado, mano Bem da hora, mano Bola de canhão também É, aqui eles estão na forma Meio que padrão deles, né Como tava antes Aqui não foi nada Modificado Eu sei que tem alguns relógios Que foram pré-modificados Aliás, que estão Com uma textura bem bacana Vamos supor aí Que esse aqui tá Tá tranquilo por enquanto Ó, o eco, o eco O eco, o eco continua na forma dele Tem o eco, o eco supremo Que também tá bem da hora Nossa senhora Esse poder dele aqui Muito OP, mano Ó, temos aqui também Deixa eu ver O Gleilatak Esse aqui que tá bem Precisava de uma boa modelagem Mas ó, o bicho é É OP, mano O bicho é tanque Tá ligado Eu acho muito legal Dessa Addons aqui De Ben 10 Que ele é uma addons completa Tá ligado A modelagem deles Não tão perfeita Como vocês podem ver Mas mano Só pelo fato de ter Todos os hominitrix Com todos os aliens Já é um ponto Muito positivo Pra essa Addons Tá ligado Muito Muito show de bola Mano, tem muita coisa aqui Tem muito ali Eu sei que tem Foi modificado um também Qual que era, mano? Ó, esse aqui A tropa de supremo Esse aqui eu não tinha visto não, mano Olha Esse aqui tá da hora, mano Ó Caraca Esse aqui é do Toque amarelo Ó, e temos aqui Ah, lembrei dele Lembrei, lembrei Não sabia dessa forma suprema dele Mas bem bacana, mano Bem 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 top Tá ligado Bom, deixa eu vir aqui Beleza Isso aqui Ah, não sei Bom, enfim Galera Essa foi a A atualização de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueça do like É muito importante Se você quiser baixar Tá aqui na descrição Juntamente com os créditos Beleza Não esquece de se inscrever Porque sai vídeo todo dia Aqui no canal Então pra você receber Mais atualizações de ados Beleza Bom, é isso Um grande abraço Falou E até o próximo vídeo Tchau